Eu queria aproveitar pra mandar o meu abraço pros meus colegas lá da Flox, da minha companhia, produtora digital, que tão morrendo de inveja. Eu fiquei um mês, dia 25 estarei no Flow. Morram de inveja. Aqui ó, a mesa aqui ó. O que que tu faz lá na Flox? Cara, eu sou o fundador, dono... Tá, tu é o Banda Chuva. Não, o Banda Chuva mesmo é o Pedro Paulo Magalhães, que é meu sócio desde a época da Tabanet, Tabajara Networks. A gente já mexia com streaming, cara, nos anos 90. Sério? Sério. A gente fechou a Tabajara Networks. Cara, tinha um andar em Ipanema. Era da caceta. Não tinha Globo.com. Quando a Globo abriu a Globo.com... Peraí, existia mesmo algo chamado Tabajara Networks? Cara, eu sempre, eu sou engenheiro, e eu sempre fui muito ligado em tecnologia até hoje. Sou tipo o Iberê que estudou, né? Entendi. Iberê, eu sou o seu fã. Não, mas assim, eu fiz engenharia, eu sempre fui ligado em tecnologia, eu detestava computador, eu mexia com computador, meio frame, sabe, esses borros, 600, 700, computador, tamanho dessa casa. E eu falava, pô, essa merda só vai valer a pena quando for igual liquidificador, entendeu? Que você bota leite, bota banana. Qualquer um. Tá valendo a pena hoje. Eu sempre fui ligado. Eu fui o primeiro cara lá a usar laptop, a usar editor de texto. Eu sempre fui muito ligado em informática. O Uber te brincava, né? Que os caras do Vale do Silício, eles ficam assim, essa merda aí que você tá fazendo, pra que que serve? Pra que que serve, eu não sei, mas o Marcelo Madureira vai comprar. Eu compro tudo que é gadget, sabe? Tudo que nego inventa. Cada vez, cada vez você compra menos, né? Porque mais antigamente tinha muito gadget saindo. Eu sempre fui ligado em tecnologia. E quando veio a internet, quando veio o World Wide Web, eu já mexia com o BBS. Quando a internet ainda era fumaça, eu já mexia com isso há muito tempo. Não tinha, não era tão amigável. Quando veio o World Wide Web, com o Netscape, eu falei, agora vai. Agora essa merda vai. Que era só mover o mouse e clicar nas coisinhas e pronto. E sim, as coisas eram bem mais fáceis. Visuals. Porque as plataformas todas, você tinha que conhecer bastante... Programação. Programação. Minimamente linguagem, FTD, essas coisas pra você poder... Interagir. Interagir. Eu venho do Fortran, do Cobol, eu venho quando era cartão perfurado. Então eu sempre vinha acompanhando isso, e trabalhando. E quando veio a internet pro Brasil, eu já colei na Alternex, que era do Betinho, que foi a primeira... Era a primeira empresa que fazia... Porta, né? De entrada. E aí o Pedro Paulo Magalhães, que era meu colega de escola de engenharia, ele fez o segundo, que era a... Cara, a ISM. E, cara, aí a gente fundou a Tabanete, primeiro ligado. Cara, nos anos 90, a gente já tinha 3 milhões de pessoas ligadas no site do Caceta e Planeta. Sério? Caralho. Era uma coisa fantástica. E a gente já fazia streaming. E o que era Tabanete, né, na época? O que vocês faziam? A gente, cara, a gente tinha cliente como siderúrgica, a gente fazia muito site, fazia material audiovisual, fazia material... A gente começou assim, olha, a comunicação vai se dar através do digital. Caralho, isso lá na década de 90. Sim, isso é. 95, 96. Invisionado, tinha 5 anos. Pois é, e pra você ver, até hoje eu tô... Se a Globo não tivesse forçado pra gente fechar a Tabanete, hoje eu tava milionário. Pode crer. A Globo forçou? Cara, porque ela abriu a Globo.com e a Globo... A cultura da Globo tinha essa coisa, ela não admite ser concorrência. E ela usa a força dela pra te pressionar, tipo, porra, o monarca é o seguinte, eu tenho teu programa aqui, agora se você não fechar aquela tabacaria lá, entendeu? Eu vou abrir um problema. Não vai ter contrato. Entendi. E aí você tem que peitar, entendeu? Porque na hora... Mas, enfim, a caceta não era só eu, tive outras pessoas e tal, outras prioridades, mas eu me arrependi muito, tanto que depois que acabou meu contrato, eu abri a Flox. Flox quer dizer sabe o quê? É buceta em polonês. Da hora. Como eu fundei a caceta, eu falei, bom, agora eu vou fundar a buceta. Pode crer, faz sentido. Ying e yang é a fusão, a junção das coisas. Agora tudo tá com... Caralho, cara, tu é maluco, cara. E Flox, não, a palavra Flox, eu vou te explicar, quem me ensinou foi o avô do Bussunda, que era um judeu polonês, Froem Bessemer. Então todo sábado, domingo, tinha lanche lá na casa do Bussunda, o pai, a mãe, os irmãos, que eu era amigo dos irmãos do Bussunda, do Marcos e do Sérgio, mais velho. O Bussunda era o menor. E o velho Froem ficava na cabeceira, baixinho, pequenininho, narigudo, assim, e sempre contava a mesma história. A primeira palavra que eu aprendi em português foi flocos. Que eu cheguei assim, sorvete de flocos, e caí na gargalhada, porque flox, na Polônia daquela época, era gíria de buceta. Aí eu só chupava flocos. E ele contava sempre, em homenagem a ele, a memória dele, ao Bussunda, eu falei, vai chamar flocs. F-L-O-C-K-S. Aí é a minha empresa. De produção? É uma produtora de conteúdo. Então nós temos alguns canais, o Buenas Ideias, com o Peninha, sobre a história do Brasil. Temos o canal do Bispo Arnaldo, que é um canal sobre a Igreja Evangélica Pica das Galáxias, que é um canal de fé. Temos um canal de geopolítica. Vamos fazer agora um canal de geografia. A gente gosta muito dessa área cultural. E a gente trabalha para empresas também, conteúdo. As empresas hoje, cada vez mais, têm que saber falar a língua do digital. Claro. Porque tem gente que tem muito mais voz, muita capacidade de influência no mundo digital que grandes companhias aí que não falam para ninguém, não sabem falar a língua. É igual o turista americano que sai de escola de samba, fica ridículo. Então a gente trabalha... Mas a Coca-Cola Zero patrocina a Flox? A Coca-Cola Zero, ela tem um patrocínio exclusivo com a minha pessoa, Marcelo Madureira. Porque a Coca-Cola Zero é realmente revolucionária. É você... Vá ao seu dietista, o seu nutricionista e pergunte. Doutor, doutora, como devo eu quantas Coca-Cola Zero posso tomar por dia? Infinitas. Quantas você quiser. Inclusive comer a lata. porque a Coca-Cola Zero é o alimento, é onde o homem... Os astronautas tomam Coca-Cola Zero. Homens que vivem no Colo Sul, atletas... Triatletas. Você vê quem é que patrocina as Olimpíadas. A Coca-Cola Zero. Quem é que patrocina o Campeonato Mundial de Olimpíadas? A Coca-Cola. Por quê? Porque a Coca-Cola é saúde. Muita proteína. Muita proteína. Aqui, ó. Olha o muque. Fica igual o tio Marcelo, né? Mas como que você criou a Tabajaranete junto com seus amigos na época, mas vocês já tinham na época também o Caceta e Planeta? Já, o Caceta e Planeta. Nós criamos a Tabanete, eu vou dizer pra você, foi em 1996, 97. Que foi mais ou menos quando chegou a internet no Brasil, não foi? Foi, foi. Mas o Caceta Popular começou em 78 na Escola de Engenharia. O Planeta Diário começou em 84 como jornal. Cara, começou muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Começou, é... Atrás de quem? De mim que não foi. Não, muito, muito tempo. Eu não sabia que Caceta e Planeta era uma junção. Era fusão. A Caceta Popular começou na Escola de Engenharia. Aí a gente saiu da escola, se formou. O Hélio foi trabalhar numa empresa de engenharia chamada Promon. O Roberto Silva foi trabalhar numa outra empresa de engenharia chamada Arthur Anderson, de consultoria. E eu fui trabalhar no BNDES. E aí era hobby da gente. A gente chamou o Bussunda, chamou o Cláudio Manuel e tal, e fomos fazendo, vendia em barra. Sabe aquele cara chato que vende em barra? Só que tinha, sabe, você... Você não quer dar uma caceta pra ela e tal? A gente chegava com a caceta na mão. Você quer segurar uma caceta, chegava pra menina. Tinha um... Era engraçado o modo de vender e o conteúdo era engraçado. Só que o Planeta Diário, ele veio já, o Uber, o Reinaldo, o Cláudio Paiva, era o do Pasquim. Então eles já vieram com o esquema industrial mesmo. Vendem em banco é o caralho. Mas aí a mesma editora deles, a Núcleo 3, se interessou pela caceta e aí eles começaram a publicar a caceta também como revista. O Planeta Diário saía como jornal e a caceta saiu com revista mensalmente. e aí o